No último jogo, o Operário venceu na casa do adversário. Com isso, ficou com a vice-liderança do campeonato paranaense. Importante, né? Um adversário que imprimiu um jogo muito forte diante dos 90 minutos. Então, a nossa equipe soube suportar bastante. E a nossa equipe foi com o intuito de vencer a partida, né? Respeitando o adversário, mas é claro que quando nós tivéssemos a bola no pé, nós íamos jogar e jogar bem com ela, já que nosso time é muito bem tecnicamente. Então, deu certo. Acho que o Hamilton vem fazendo um trabalho muito bom. E o grupo todo está de parabéns por essa vitória contra o Atlético. Mas a situação não é tão boa para o Operário. No jogo contra o Rio Branco, serão cinco desfalques. Edson Grilo, João Paulo e Ícaro nem treinaram. Os três estão sob observação médica. Ceará foi expulso do jogo contra o Atlético Paranaense e também fica de fora da partida. O desfalque sempre compromete um pouco a atuação do coletivo, mas os atletas que têm entrado têm correspondido à altura dos que têm saído. Lógico que às vezes carece um pouco do entrosamento, mas nós temos um plantel capacitado, de boa qualidade e eu acho que os atletas que vão entrar amanhã vão nos ajudar positivamente. O grande destaque do time, o goleiro Ivan, acumulou três cartões amarelo e não joga contra o Rio Branco. Quem substitui a muralha da Vila Oficinas é Felipe. Para mim é disparado o goleiro do campeonato, mas é tentar dar sequência, é tentar ajudar a equipe do Operário para que possa sair daqui com mais uma vitória.